A batida ocorreu no início da tarde do sábado na BR-158, no conhecido Trevo da Guepardo, em troncamento com a ruiva Ímpato Branco e envolveu este Focus e um caminhão. O contor do veículo de passeio sofreu ferimentos e foi encaminhado para atendimento médico. Do caminhão não houve feridos. Estiveram no local equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros.